Fala meu povo, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Dudu, aqui do sítio 5 irmãos. A gente tem uma pequena criação de aves ornamentais e outros pequenos animais aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Seja todo mundo muito bem vindo aqui, se você está chegando agora, se inscreve aí no canal para acompanhar, a gente coloca vídeo toda semana, pelo menos tenta. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma atualização das nossas galinhas bramas, elas estão aqui atrás, algumas, então aqui tem as lemons e as heads e vou mostrar para vocês também as outras como que estão, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Aí pessoal, vou começar mostrando para vocês aqui como que estão as galinhas bramas lemon head, né? E tem uma fêmea buff também. A gente criava várias cores de brama aqui, né? E aos pouquinhos a gente foi diminuindo. Está com menos cores agora. Nessa baia aqui, são aves todas que eu estou vendendo. Essa galinha aqui do meio, ela está toda molhada porque ela caiu dentro do lago. Eu estava tocando eles para cá para o gramado, ela voou e caiu dentro do lago. Aqui nesse grupo, tem esse galo aqui, que é um galo lemon. Com aquela galinha ali, que é outra galinha lemon. E essa galinhazinha aqui, que é sura, que também é lemon. Ela é sura porque os outros machucaram quando ela era pintinho e comeram toda a sambiqueira dela. Mas ela não é raça sura não, sabe? Não é genética sura. Aí, eles ficam todos juntos, esses aqui. Então, tem as duas lemons e o galo lemon. A galinha buff, essa daqui, ó. E tem essas outras reds. Tem o galo ali atrás. Essa galinha aqui, que se molhou toda. Essa outra aqui, que é uma galinha mais velha. Aquela de lá é uma franga nova, muito linda essa franga. Deixa eu mostrar mais pertinho para vocês. Essa franga é muito linda, gente. Um espetáculo mesmo. O formato de corpo dela, a morfologia toda é muito boa. Aquela ali em cima também é uma franga. E aí? Essa baia, então, está assim, né? Como eu comentei, essa baia toda está à venda. Tem umas três machos dessa cor aqui. Red e Paio. Está até um pouco melhor de marcação do que esse galo. Na questão do Red Paio. E... Por que eu estou vendendo? Porque eu quero diminuir um pouco as cores, né? A gente tem, vocês vão ver ainda, o Splash, o Dark. E agora também a gente comprou um casal do azul e uma fêmea do preto. Então... São as cores que a gente... Vai continuar criando aqui. Vai ser uma baia de azul, uma baia de Splash e uma baia de Dark. Essa franga é muito bonita também. Essa franga, Leman. Você está botando uma galinha já. Essa buff também está muito bonita. Muito boa de padrão. E essa vermelha ali, essa Red, muito, muito, muito bonita. Acho que de todas, de morfologia, a melhor é essa daqui. Eles estão na muda de pena, né? Tem algumas meio feinhas, assim. Essas galinhas mais velhas, principalmente. Essa daqui está horrível. Porque além de estar na muda de pena, caiu dentro do poço d'água. Molhou toda. Mas os galos também não estão tão bonitos assim. Por conta da muda de penas. Aqui, eu comentei que eu vou vender, né? Então, se alguém tiver interesse, eu tenho casais e ternos disponíveis. Porque, como eu falei, tem mais três machos lá embaixo. Que eu já vou mostrar para vocês já, já. E... Eu quero formar casais daqueles machos com essas fêmeas mais novas. Para vender os casais. Beleza? Pessoal, elas estão ali, ó. As bramas. E eu estou aqui agora com... Minha ferramenta de trabalho, chamada bambu seco. Eu vou tocar elas de volta para a baia, lá. Elas são bem mansinhas, bem fáceis de levar. Só não pode me desmentir aqui agora, né? Estou falando para vocês que elas são mansas. Quero ir fazer anarquia. Vou mostrar para vocês. Elas estão aqui. Eu marco para você com uma mão. E vou tocar com um bambuzinho aqui com a outra, ó. Vamos. Partiu? Partiu casinha? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Olha, são bem obedientes. Olha, só ir tocando. Que elas vão embora. Vamos. Caminho de casa. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Olha, ali estão os frangos que eu falei com vocês. A outra já desceu para ficar junto com eles, ó. Já mostro ali, deixa eu prender esses aqui primeiro. Vamos. Casinha. Partiu todo mundo. Eles entraram todo mundo aqui, ó. na baia deles, que estava aberto. Aqui tem uns bromas splash, pessoal. Deixa eu ver a frente sair um pouco, eles não saíram. Vou tocar eles para fora. Vamos, 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 vamos. Esse galo é meio invocado, às vezes ele ataca a gente. Eu vou mostrar logo para vocês aqui eles, então. Essa é a nossa baia de bromas splash. Também estão na muda. Essa galinha está bem feia. Esse galo é muito bonito. Ele só tem o problema que ele é muito agressivo. Ele avança bastante na gente. Ó, então essa baia aqui é uma das baia que a gente está mantendo, né? A gente vai continuar criando essa cor. São bromas splash, tem um galo e quatro galinhas. Aqueles dois lá da frente são mais marcados, assim, mais pintados de cinza. Mas ela vai ser bem clarinha. As outras galinhas são um pouco mais claras. Elas estão fazendo muda, né? Não estão, sim, 100%. Eu vou deixá-las aqui um pouco pastando. Deixa eu voltar aqui para o gramado. Eu vou lhe mostrar para vocês os frangos que eu tinha falado. Red, né? Então aqui, ó. Os três aqui, ó. Esses três frangos são frangos novos. Eles são irmãos dessas frangas. Essa é aquela franga que eu fazia mais bonito, que desceu para cá junto. Como eu tenho muitos galos sobrando, eu fiz uma baia só de galos. Então eles ficam aqui juntos. Eu soltei para mostrar para vocês. Mas eles ficam nessa baia aqui. Onde só tem galo. É essa baia aqui, ó. Eu vou até abrir. Para ver se eles entram de volta. Vou colocar a porta aqui. Tem um gargizê aqui que fugiu. Ó, deixa eu ver se eu toco eles de volta para ali. Vamos, vamos. Ó, esses três frangos entraram. São frangos que estão disponíveis. São redpies também. Eu falei que estão com uma marcação melhor do que até o galo mais velho, né? Aqui também tem um frango splash, um machinho. Novinho. Aqui é o redbio. Essa baia só tem galo. Tudo que está aqui é macho. E até uma dica para vocês, que se você colocar uma baia só de galos, eles não morigam. Tá bom, pessoal? Vou pegar essa franga para levar ela de volta lá para cima. Vem cá, vem. É isso, pessoal. Sempre tem uma para fazer um pouquinho de bagunça. Ele é na arquia para não seguir o que a gente quer fazer, né? Aqui está, ó. A franga preta. O casal azul não chegou ainda. Depois que eles chegarem, eu mostro para vocês. Devem chegar amanhã. A daqui está a franga preta, a brama black. Não vou mostrar muito agora não. Depois eu mostro para vocês. Quando chegar o casal azul, eu mostro eles juntos. Muito bonita essa franga. Vou botar ela aqui junto. De volta no lugar dela. Os splashes já voltaram para a casinha. Não estão muito afim de pastar hoje, não. Olha, tem um ovo lá no chão. Deixa eu tocar essa fêmea de volta também. Porque eu já fecho eles aqui. E aí... Vou soltar os dark para mostrar para vocês. Olha essa galinha, gente. É muito linda. Muito linda. Um casalzinho splash aqui. Muito bonito. Tá. Já que eles não querem pastar muito, vou deixar eles aqui quietinhos. Mostrar para vocês os dark. Aí, ó. Vamos pastar? Aqui nos dark. A gente tem três galinhas adultas. Essa. Essa aqui. E aquela mais peladinha. E esse galo adulto. Essa aqui também adulta. E esses daqui da frente são duas frangas e um frango novo. Onde vocês vão, gente? Vão pastar, vão. Vai, que eu desce. Vamos. As fazões. Spoiler para quem queria ver. Esses são os nossos bramas dark. Essa franguinha é bem novinha. Essa aqui é uma galinha com as velhas. E aqui embaixo tem... Mais algumas galinhas. Deixa ela para lá. Não quer aparecer, não. Ó. Aquelas duas ali que estão juntas são galinhas. E o galo mais velho. Essa daqui é uma franga nova. Essa daqui também é uma franginha nova. E tem esse franguinho novo também. Acho que é a minha cor favorita de Brahma. Eles são muito bonitos. Muito lindos mesmo. Esse galo, olha o tamanho desse galo. Ele é enorme. Às vezes tem as coisas que acontecem e a gente não entende, né? Esse galo eu coloquei ele para a venda junto com uma galinha dessas. E aí duas pessoas marcaram de vir pegar, comprar o galo, comprar a galinha e tal, e furaram, não apareceram para buscar. Acabou que o galo que estava junto com as galinhas acabou adoecendo. E eu precisei botar esse aqui de volta na baia. Então, às vezes a gente não entende na hora o que acontece. Sim, fui até com raiva, mas são coisas males que vêm para o bem, sabe? Aí, pessoal, pastando. Pessoal, vou mostrar para vocês agora os pintinhos que tem ali. Tem alguns pintinhos de Splash e uns pintinhos de Dark. Acho que de Dark só tem dois ou três só. E lembrando, né? A gente é aqui de Nova Friburgo, da região serrana. E a gente não faz envio de aves, mas a gente envia ovos. Então, quem tiver interesse em adquirir ovos de Brahmas, Dark, Splash, até o Lemon e o Red também, por enquanto. Enquanto a gente não vendeu o plantel. E futuramente também do azul e do preto. A gente faz envio de ovos fértil para o Brasil inteiro, via Sedex. Então, quem quiser comprar ovos, quem quiser ter essas aves na sua criação, pode procurar a gente. A gente não está enviando agora, porque elas estão em muda de pena, né? Como vocês viram, tem algumas aves bem feias. E a fertilidade dos galos acaba caindo muito nessa época. Então, a gente interrompeu a venda dos ovos e a gente volta a partir de final de julho. Assim, talvez um pouquinho antes, início de agosto, talvez. Não vai depender também delas, né? E por sempre, a gente vai lembrar que o animal não é uma máquina que a gente programa e faz o que a gente quer. Ele tem o metabolismo e a gente precisa respeitar isso. Mas é isso. Vou lhe mostrar para vocês os pintinhos. É, pessoal. Aqui tem vários pintinhos de várias raças misturados. Mas... Esses assim, mais clarinhos ali. Que dica amarelo. Esse aqui é um mini coxinha. Olha ali, eu tenho... Esse branco da casinha branca é um Brahma. Esses outros dois aqui... Aquele lá também é um Brahma. Splash. Aqui no cantinho... Aquele ali é um Brahma Dark, ó. No meio. Aqui, ó. Esse é um Brahma Dark. Aquele que traz um Brahma Splash. Aqui é outro Brahma Splash. Pega uns mini coxinhas. Da Renazé Zinsura. De brinco. Dois galinhas da bola. Um fazãozinho. Está bem misturado. Mas tem vários pintinhos de Brahma aqui. E foi isso, pessoal. O vídeo de hoje. Uma atualização por várias pessoas que estavam pedindo, né? Para ver como que estavam nossas galinhas Brahma. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, se Deus quiser, já vai ter... Aqui as aves novas, né? O casal de Brahma Azul. Que a gente adquiriu. Tenho quase certeza que a gente chega amanhã. Mas... Tudo pode acontecer. Obrigado. Participação especial aqui, ó. Nosso galinho sedoso prata. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Forte abraço. Boa semana para vocês. Começa amanhã. Tchau, tchau.